Olá, meu nome é Marcos Anubis, eu sou jornalista do site CWB Live aqui de Curitiba e também sou guitarrista da banda de Heavydon Metal Arc Titans que tá rolando aqui atrás no nosso último show no 92 Graus que foi em 2013. Bom, eu queria pedir o apoio de todo mundo pra manter o 92 Graus vivo. É inadmissível e não tem como a gente imaginar a música curitibana sem o 92 Graus. Se o 92 fechar é praticamente assinar um atestado de óbito da música curitibana porque o local que mais abre espaço pras bandas locais de música autoral sempre foi o 92. São 24 anos de luta do JR, um cara que merece todo o respeito da comunidade cultural de Curitiba porque ele eleva o lema punk, do it yourself, faça você mesmo, ao pé da letra, a ferro e fogo. Não conheço ninguém que tenha levado esse lema tão a sério quanto o JR porque ele mostrou com o 92 que é possível se manter vivo abrindo espaço pra bandas de música autoral sem pensar nessa parte comercial que toma conta do mundo. Hoje só se pensa em dinheiro, só se pensa em ganhar dinheiro e o ideal, aquela coisa de fazer alguma coisa pra sua comunidade sempre é deixado de lado. JR presta um serviço à música curitibana desde 1991 com o 92 Graus. Quantas bandas se formaram ali, quantas bandas tiveram seu primeiro show feito no 92 Graus e isso continua até hoje. Então, por meio do Kikante, o site de financiamento coletivo, JR lançou essa campanha e pretende arrecadar a grana necessária pra comprar o imóvel. Então, JR e o 92 deram tanto, fizeram tanto pra cultura curitibana nesses 24 anos chegou a hora de nós, como jornalistas, como formadores de opinião, como músicos, como público mesmo darmos a nossa contribuição e ajudarmos a manter o 92 Graus vivo. É imprescindível que o 92 Graus continue abrindo espaço pras bandas autorais e continue fazendo parte da história da música curitibana. Salve 92!